Com alegria a minha história A minha vida, a minha vida É só o que eu sou E a de mim não acabou Com alegria a você E amor É só o que eu sou E a de mim não acabou Com alegria a você E amor E amor O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL